Contrário, os personagens que você gosta, você pegar muito leve ou até ajudar a, de alguma maneira, mistificar? Não, acho que, como eu sou um ser humano, eu não sou uma instituição, uma empresa, uma corporação, como eu sou um ser humano, eu tenho opinião. Então, eu tenho gostos, eu tenho opinião, eu tenho mais simpatia por um, menos pelo outro. Eu tento que, no meu trabalho, isso não seja um norte, eu não vou fazer, tipo, esse é o meu candidato, eu vou fazer ele saindo de herói. Não, eu sempre estou botando as figuras no espaço que as notícias proporcionam. Então, o Boulos apareceu uma vez no Sinta-se em Casa com minha esposa passando atrás com a toalha, porque isso aconteceu com ele e o Porchat. O Ciro aparece sempre bravo, gritando fascistas e fazendo contas complicadas, porque é esse o tom que ele imprime as suas falas. Então, acho que cada um vai ter um estilo. E o Bolsonaro, ele é bastante histriônico, ele é muito pomposo, ele quer manter uma autoridade, mas ele é atrapalhado, estabanado, ele não consegue falar direito, ele tem um vocabulário de quatro, cinco expressões, está ok nessa questão, no tocante A e isso daí. Então, é um personagem, realmente, que serve muito bem à caricatura. Tem personagens que são mais difíceis de caricaturar. Mas eu acho que, como eu sou um ser humano, eu não fico preocupado em ter opinião, porque o ser humano tem opinião. Antônio e o Tasso tinham pedido. Tirei...